Uma coisa é fato, todo programador deveria utilizar no mínimo um padrão de projeto. É algo que você precisa fazer se você tiver realmente interesse em ser um programador profissional. Fala, Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui e o tema do vídeo de hoje é falar a respeito de padrões de projeto. O que são esses padrões, para que eles servem, como que eles funcionam. Então fica comigo até o final desse conteúdo, porque saindo daqui você vai ter uma plena noção a respeito desse tema, que faz toda a diferença na sua vida enquanto um programador profissional. Já vou deixar um pedido logo de cara aqui para você. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o endereço de todas as minhas redes estão aparecendo aqui embaixo na tela. Recomendo muito que você me siga lá, porque o conteúdo lá das outras redes são diferentes do conteúdo aqui do YouTube. Então você vai agregar muito mais conhecimento, o que vai fazer um baita diferencial na sua carreira de programador. O endereço das minhas redes estão aqui embaixo e na descrição do vídeo também. Por padrão, padrões de projeto servem para que você consiga ter uma otimização dentro dos seus algoritmos. Então você consegue reutilizar muitos códigos que você estiver fazendo. Você consegue abstrair o máximo de segurança na interconectividade dos seus arquivos. Se você tem uma classe, um conjunto de classes, você consegue prover uma maior segurança na conexão e na comunicação entre elas. E você consegue ter um maior controle do conteúdo que está dentro de cada classe. Então trabalhar com padrão de projeto é algo que você precisa fazer se você tiver realmente interesse em ser um programador profissional. Caso você já trabalhe profissionalmente com programação e não tenha nenhum padrão de projeto, nenhum design pattern, então minha recomendação é que você adote pelo menos um para que a sua carreira consiga escalar novos patamares. E adianto, existem vários padrões de projeto, alguns que são consagrados e utilizados mundo afora, outros que são menos conhecidos, né? Mas eu recomendo que você utilize pelo menos alguns deles, ou pelo menos um deles dentro dos seus projetos. O padrão que eu vou falar aqui contigo agora é o padrão que a gente chama de GOF. G-O-F. Ele tem esse nome porque ele foi idealizado, concebido na década de 90, por quatro engenheiros de computação. Eles eram conhecidos como a Gangue dos Quatros, né? Gangue of Force. Então por isso ficou padrão GOF. Mas isso é meio que uma nomenclatura atribuída para eles de forma, de maneira informal, né? Então considere que quando a gente falar de padrão GOF, se você vir esse padrão em qualquer lugar na internet, entenda que a gente está falando dos padrões mais conceituados dentro do mundo da programação. Uma coisa é fato, todo programador deveria utilizar no mínimo um padrão de projeto. Como eu disse, nesse vídeo eu vou falar a respeito do GOF, mas você pode utilizar qualquer outro padrão que seja mais adequado ao seu perfil de trabalho. Inclusive existe um livro, né? Design Patterns, que explora de forma profunda o funcionamento desse padrão de projetos utilizado pelo GOF, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. Confere também porque é esse livro que está aparecendo aqui do lado. Dá uma olhada, ele com certeza vai te dar toda a base para conhecer esse padrão de projeto, que é um dos mais utilizados no mundo afora. Adianto mais uma coisinha. Para você que trabalha com desenvolvimento web, alguns padrões podem ser muito mais específicos e mais adequados a esse tipo de plataforma. Então convém você verificar o seu segmento de atuação e escolher o padrão mais adequado para você utilizar. Mas vamos lá, falando do GOF em si. O GOF é dividido basicamente em três grandes categorias que eu vou listar aqui para você. A primeira é a categoria de criação. A segunda é a categoria de estrutura. E a terceira é a categoria de comportamento. Só te lembrando, o meu curso de lógica de programação Logicamente Pro está participando da Black November. Ou seja, você vai conseguir ter acesso ao melhor curso de programação, se não um dos melhores, né? Curso de programação da internet a um preço show de bola, muito abaixo daquilo que eu pratico geralmente. Então se você quiser ter acesso a esse preço, a esse valor diferenciado do meu curso de lógica de programação em Black November, clica no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai participar de um grupo secreto e nesse grupo eu vou revelar futuramente o valor que vai ser vendido o curso dentro da Black November. No padrão de criação, você vai ter cinco grandes categorias. Essas categorias vão designar regras para você criar objetos dentro do seu código. E essas regras de criação vão fazer com que o seu código esteja muito mais seguro, com que você consiga reaproveitar esses objetos criados dentro de outras classes. Então você vai ter ali uma sequência de classes concretas, abstratas, né? Isso daí para quem domina, ou pelo menos trabalha com programação orientada a objetos, isso é algo bastante trivial. Se você não conhece sobre orientação a objetos, dá uma pesquisada a respeito ou confere esse vídeo que está aparecendo nos cards, que você vai ter uma explanação maior a respeito do assunto, tá? E aí você trabalhando com esses padrões de criação, o Goff já cobre todas as possibilidades para que você consiga desenvolver um código altamente reutilizável. Isso para um programador é excelente, porque você vai ter certeza que aquele código vai conseguir ser implementado ao longo do projeto inteiro. O grande Q desse padrão quanto à parte de criação é justamente a reutilização de códigos criados anteriormente para que você consiga reaproveitá-los ao longo do projeto como um todo. Já quanto à estrutura, são sete subcategorias que vão designar basicamente como que os objetos, classes, atributos, como que eles vão fazer a relação entre eles, né? Vai designar as regras de relacionamento entre esses elementos. Quando eu falo de relacionamento, eu me refiro muito mais como que uma classe consegue se conectar à outra sem que ela invada o espaço da outra e, ao mesmo tempo, sem que ela precise propriamente ser uma classe herdeira, né? Herdando dados de uma outra classe. E isso dentro da computação é algo excelente, porque você consegue fazer aquilo que a gente sempre preza e prega dentro da computação, dentro da programação, conseguir fazer com que todos os seus arquivos conectem-se entre si automaticamente e, ao mesmo tempo, fazer com que eles não tenham uma dependência direta. E só um padrão de projeto consegue dar para você esse tipo de estrutura. Entenda o seguinte, um padrão de projeto é uma diretiva de como que você vai implementar o seu código. O código é você que faz. O padrão de projeto não é um framework, não é uma biblioteca. O padrão de projeto, um design pattern, ele basicamente vai falar, faça isso dessa maneira e siga essas diretivas. Regra A, B, C, D, E. Mas só que você vai criar o seu código, você vai criar as suas classes, você vai fazer tudo. Você vai seguir simplesmente uma diretiva que foi estudada amplamente por esses quatro engenheiros de computação, a gangue dos quatro, para que hoje, 30 anos depois, você tivesse uma estrutura formatada, validada, pronta para ser utilizada, sem que você precise criar e idealizar tudo do zero. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica no botão curtir, assim você ajuda. Esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas que também querem entender o que são padrões de projeto, o que é design patterns, para que serve, com o que se come e como é utilizado no dia a dia de um programador. Clique em curtir. E por fim, o padrão de comportamento, que é dividido em 11 subcategorias. Essas categorias vão basicamente designar como que os objetos vão se comunicar. Veja que se comunicar é diferente de se relacionar. No relacionamento, que é quanto a uma parte estrutural, você está verificando como que uma classe vai se relacionar com outra para compor o software como um todo. Já quanto a parte comportamental, a categoria comportamental, essas subcategorias, essas 11 subcategorias, vão falar como que os seus objetos, seus atributos, métodos, vão trafegar informações entre si. Como que eu consigo mandar um post de um lugar até o outro? Como que eu consigo mandar o valor de uma variável de um lugar até o outro? Como que um objeto designa tal ação para um outro objeto que está em uma outra classe? Como que eu faço esse tipo de comunicação? Então veja que relacionamento, estou falando muito mais de relacionamento entre classes, a conversa deles dentro do software. Mas só que não a troca de informações quanto a parte comportamental. O que prega é essa troca de informações e dados entre os objetos, classes, enfim. A parte legal é que você consegue usar padrões de projeto em qualquer linguagem. Por quê? Porque não é uma diretiva de linguagem, não é uma diretiva de framework, de biblioteca. É uma diretiva de regras. É como você trabalhar com um protocolo. É um protocolo HTTP, é um protocolo FTP, é um protocolo SSH. Você não tem ali um código por trás, e sim uma sequência de regras que devem ser seguidas. Isso é um protocolo. E com o padrão de projeto você tem a mesma lógica. Você tem uma sequência que você deve seguir para implementar o seu código, seja em Java, PHP, JavaScript, C Sharp, C++. A linguagem é indiferente. Você vai só seguir as diretivas para que o seu código fique o mais coeso possível. Lembrando, causando o menor tipo de dependência e a maior parte possível, a maior quantidade possível de acoplamento. Eu pretendo trazer outros vídeos referentes a padrões de projeto, discutir um pouco mais a respeito desse assunto e tal. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão aqui de se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que eu postar algum conteúdo novo, seja sobre padrões de projetos ou outro tema relacionado à programação, você já recebe uma notificação direta no seu e-mail e no seu celular. Então, não marca bobeira, não dorme na selva, cara. Clica para se inscrever e ativa o sininho das notificações. Sem contar que isso otimiza o seu tempo de produção. Na hora que você consegue otimizar o seu código, fazendo com que ele seja altamente reutilizável, automaticamente você vai acabar economizando tempo. Quanto menos tempo de produção, mais você tende a ganhar. Se você é um programador freelancer, isso vai fazer toda a diferença. Se você é um programador funcionário, isso vai impactar na visão que o seu gestor tem do seu trabalho, porque vai falar, poxa, aquele cara consegue desenvolver um algoritmo inteiro na metade do tempo que o restante da equipe. Isso faz toda a diferença no seu lado profissional, consegue perceber? E sem contar a manutenção do código. Quando você tem um software desenvolvido dentro de um padrão, automaticamente a manutenção torna-se muito mais fácil. E principalmente se você estiver trabalhando em equipe, fica muito mais fácil vocês falarem o mesmo idioma, porque as pessoas não estarão trabalhando dentro daquilo que elas acreditam que é o melhor. E sim uma diretiva, um padrão. Todos estarão caminhando na mesma direção. E isso vai impactar positivamente em todo o projeto e na própria comunicação dentro da equipe. Ah, e detalhe, se você quiser que eu poste aqui alguma série de vídeos explicando alguns dos padrões de projeto, como o Golf, por exemplo, é só colocar aqui nos comentários, ah, professor, eu acho interessante falar a respeito dos padrões de projeto e tal. Aí escreve nos comentários, se a gente conseguir bater pelo menos 250 comentários positivos, falando que querem que eu traga esse tipo de assunto. Então eu vou criar uma playlist aqui para explicar cada um dessas subcategorias de padrões de projetos do Golf. Lembrando, existem outros padrões de projeto, mas aqui estou falando de um especificamente. E aí eu posso até criar essa playlist só desse padrão. Depois, futuramente, uma playlist de outros padrões que existem no mercado. É só você escrever nos comentários, falando, eu quero uma playlist de padrões de projeto Golf. Colocou isso, eu já criei a playlist e a gente começa a alimentar aqui. E só mais uma coisa. Você, enquanto utilizador de um padrão de projeto, é claro, fica recomendado que você utilize só ele. Mas nada impede você de utilizar dois, três padrões de projeto dentro do mesmo projeto. Deixa eu explicar melhor. Você pode utilizar, porque não existe, incompatibilidade. Só não é recomendado, porque senão você acaba criando meio que um emaranhado de informações ali. E quem estiver olhando os padrões pode acabar se confundindo com a sua estrutura. Mas essa flexibilidade de você conseguir integrar vários padrões é fantástica. Já porque padrão de projeto não é linguagem. Padrão de projeto é regra de negócio, basicamente. É regra de aplicação em estrutura de algoritmo. Então você consegue usar dois, três padrões dentro do mesmo projeto. Repito, não é recomendado a nível conceitual. Só que você pode fazer esse tipo de implementação, porque não é código que vai estar envolvido. Só lembrando, se você quer aprender a programar de verdade, entra no grupo secreto e você vai receber uma proposta show de bola, uma escola imperdível, totalmente insana, para adquirir. O meu curso de lógica de programação e mais uma porrada de bônus totalmente imperdíveis. Clica no link na descrição ou comentário fixado. Como complemento desse assunto, confere esses dois vídeos aqui, principalmente esse aqui. Ele vai mudar o seu jeito de pensar quanto à programação. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho